Olá, tudo bem? Eu sou o professor Wilson e na videoaula de hoje nós vamos falar sobre fato social. Emily Durkheim, vamos aprender sobre esse assunto tão importante no campo da sociologia. O que são fatos sociais? Segundo Durkheim, os fatos sociais são os modos como um povo pensa, sente e age. Como sociólogo, Durkheim, ele vai analisar a sociedade através de uma metodologia no qual ele busca aqueles fatos que são gerais, que se repetem em grande aspecto dentro da sociedade. Fundamentado nessa pesquisa, ele vai encontrar aquilo que é geral. E esse conceito geral, aquilo que é repetido em vários indivíduos, ele vai entender que é um fato social. Algo que já está padronizado dentro de um contexto de sociedade. Sobre os fatos sociais, Durkheim vai destacar algumas características. São elas, generalidade, para Durkheim, os fatos sociais não estão somente para algumas pessoas da sociedade, mas para todos. Todos têm acesso a esses fatos que estão dentro da sociedade. A questão da exterioridade, isto é, o fato social é um objeto separado do indivíduo. Ele não vive e ele não existe por causa do indivíduo, como se ele fosse dependente do indivíduo. Não, pelo contrário, ele é algo independente do ser. E uma terceira característica, também importante, que Durkheim vai destacar, é a coercitividade. Isto é, há uma força. Os fatos sociais, eles são uma mola propulsora que impulsiona as ações dos indivíduos. Sobre esse pensamento de Durkheim, fica aí aquela ideia de que o ser humano é produto do meio. Nós somos simplesmente um projeto já estabelecido pela sociedade. Como se nós não tivéssemos uma capacidade de ação, de mudança, de transformação. Mas nós somos reflexo daquilo que a sociedade já estabeleceu. Ou melhor, esses fatos sociais que são forças dentro da sociedade que vão nos moldar e levar nós a uma postura já estabelecida. É um conceito de Durkheim que não necessariamente pode ser a realidade dos fatos. Sendo necessário, uma análise de outras linhas de pensamento sobre esse assunto.